Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Hoje nós vamos fazer a atualização da carteira para dezembro agora de 2017. Tudo que a gente alterou na carteira nesse período, lembrando sempre que essa é uma carteira um pouco diferente da carteira da área de membros, essa é uma carteira que é um pouco mais agressiva, aquela carteira da área de membros é um pouco mais conservadora. A gente vai ver hoje alguns cálculos de risco que vão corroborar isso. Eu já peço para vocês que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, já vamos começar depois da vinheta. Como vocês sabem, a gente sempre começa falando aqui algumas informações sobre as empresas e o que eu quero mostrar a princípio para vocês é esse gráfico aqui de Alupar. A gente consegue observar que nesse gráfico semanal aqui, durante o ano de 2017 inteiro, a Alupar ficou com o preço mais ou menos parado. A gente vê que ela chegou aí R$16,80, chegou aí a R$20,00, caiu aí, chegou em R$17,70, a gente vê que fica mais ou menos parado nesse preço. Enquanto isso, os fundamentos dela, a gente percebe que vão melhorando gradativamente, como a gente consegue ver aqui nessa outra foto. E aí, o que a gente consegue ver aqui? A gente vê que é uma empresa que está tendo um crescimento de lucro líquido de 7,5% ao ano, enquanto isso, o preço dela ficou parado todo ano. Isso significa aí aquela questão que a gente já falou em outros vídeos, o que importa mais? Preços ou fundamentos? O que a gente procura? Assimetrias. O segundo ponto que eu quero falar no vídeo de hoje é em relação a Coppel. Vocês sabem que Coppel saiu da nossa carteira aí no mês passado, ou no mês retrasado, agora eu não me recordo bem. Foi muito bom porque ela saiu lá, ela chegou a estar R$23,00, ela hoje está só R$20,00, e o que vale a pena mostrar é isso aqui nessa foto. A gente percebe que no dia 28 de abril, por essa foto, Coppel tinha divulgado aí dividendos e tinha ficado ex-dividendos. E a gente tinha a ação nessa época. A gente tem direito a receber esse 0,77927 de dividendos que está aparecendo aí no item 1.2.1. Mesmo a gente tendo vendido depois, a gente vendeu com a ação X, então a gente tem direito. A pessoa que comprou depois não tem direito. Por isso é importante a gente sempre ficar de olho quando as ações ficam sem os dividendos. Ela perde o valor do dividendo, e mesmo que você venda depois, você ainda tem o direito. Você vê que o dividendo vai ser distribuído, vai ser pago no dia 28 de dezembro, oito meses depois. Mas mesmo assim, a gente tem os direitos a isso. Então, pessoal, agora vamos ver aí o risco da nossa carteira, porque isso é muito importante, a gente poder verificar aí quais são as ações que estão trazendo maior risco para a nossa carteira e quais são aquelas que seguram a nossa carteira. Então, a gente tem aqui a variação de todas as ações e do Ibovespa, que a gente tem em carteira. Estou passando rápido para vocês verem. São todos os dados aqui por mais de um ano, até 24 de 5 de 2015, sempre no semanal, que é o que eu prefiro. A gente tem o beta aqui de cada uma das ações. A gente vê que as ações que têm o beta maior, e eu já fiz um vídeo sobre essa questão risco-retorno, a gente tem aqui beta acima de 1, com ações que se movimentam mais que Ibovespa. Petrobras, Vale, Ser Educacional, Direcional, Itaúsa, e ABC está com beta igual a 1. As outras são ações que seguram. A Bolsa sobe aí 1%, elas sobem menos. Em média, isso é um cálculo geral, de acordo com vários anos. Então, a gente tem aqui que se a gente quisesse a estratégia com menor risco, a gente teria que ir forte em Itaúsa e Clabin, e às vezes um pouco em Sabesp e Alupar. Já se a gente quisesse maior risco-retorno, a gente já incluiria alguma coisinha de Petrobras, alguma coisinha de Vale. Só que o que acontece? É importante a gente dizer que esse período atual é um período de alta da Bolsa, e eu imagino que com a melhora da economia para o ano que vem, a Bolsa vai continuar subindo. Eu não acho impossível ela bater aí 100 mil pontos, acho difícil bater já no ano que vem isso, mas eu acho possível isso acontecer. E aí o que acontece? A gente precisa ter uma carteira aí que traga um pouco mais de risco, por mais que não seja melhor calculado. Então a gente vê aqui que o beta do maior risco-retorno é 0,75, e a proporção da carteira tem um beta de 1,07, porque eu quero pegar ao máximo a alta que venha a ter o Ibovespa no ano que vem. Então a gente já pode mostrar aqui rapidinho, na nossa carteira desse mês, foram declarados esses dividendos que aparecem nessa foto aqui, e a gente vê aqui que Itaúsa divulgou um juros de juros sobre capital próprio de 0,168, que líquido dá 0,143, vai declarar quase 0,42 também, de juros sobre capital próprio, e os dois FIIs que pagam mensalmente aí uma renda para a gente, que é algo novo, algo de alguns meses para cá, a gente começou a aportar em FIIs também, que foi devidamente explicado lá atrás. Nessa foto aqui, eu mostro para vocês aqui o andamento das ações que estão na carteira nos últimos três meses. A gente vê que, por exemplo, Itaúsa ficou parada aqui no tempo, de 11h15 para 10h95, a gente vê que Ser diminuiu de valor, Direcional diminuiu de valor, Saraiva diminuiu de valor, Klabin diminuiu de valor, enfim, várias ações diminuíram de valor. E a gente vê que Vale distou aí, porque o preço do minério de ferro subiu, ela divulgou esses dividendos, ela melhorou aí a governança dela, e aí ela subiu de R$32,95 para R$39,73. O que a gente vai fazer? Eu não quero ter mais de 10% de Vale, porque ela é uma empresa cíclica, ela pode trazer problemas para a nossa carteira. Então a gente faz uma venda aí de 100 ações da Vale. Então a gente passa de R$500 para R$400 e a gente continua tendo em torno de 10%. Isso é uma forma de a gente gerir o nosso risco. E aí a gente tem essas operações aqui que a gente vai ter feito esse mês. A gente vai ter vendido essas 100 ações de Vale 3, que geraram um lucro de R$1.070,00, que são isentos, porque só foi uma venda de R$3.920,00 no total, e a gente vai comprar aí Clabin 4, mais 600 ações que caíram bem, 200 ações de direcional, como eu tinha feito aí a estratégia de chegar até 5% no final do ano. A gente não vai alcançar isso, vai chegar em 3,5%, até porque a ação não subiu tanto quanto eu imaginava, mas mesmo assim ainda continua sendo um call interessante. Os analistas imaginavam que esse seria o ano da Constituição Civil. A recuperação aconteceu um pouco mais lenta do que a gente imaginava, então deve passar aí para 2018. Então não me preocupei tanto em fazer esses aportes de forma tão rápida e indirecional. Eu percebi que não estava acontecendo de forma tão rápida assim como eu imaginava. Então a gente está aí com 3,5% indirecional, a gente vai colocar mais 200 fazendo aqueles aportes sempre que a ação cai. E as outras ações, as 100 ações em ABCB4, nesse valor aí de R$1603 que está agora. Bom, a gente consegue ver aqui agora a parte de FIIs e Tesouro Direto, a soma dá em torno de 35, alguma coisa por cento, o que mostra que a gente manteve aquela proporção anterior. Eu comecei com 70% em ações, como as ações subiram, já baixei para 65%. Isso também é gerenciamento de risco. E a gente consegue ver aqui que os FIIs são 11%. Eles permaneceram mais ou menos no mesmo patamar, com um aumento aí da OJP11, uma queda da GGRC11. E a diferença é que a mudança é que a gente comprou três títulos prefixados R$2.023 a R$617,87. Os aportes foram de R$2.335,65, o que fez com que a carteira aumentasse aí de R$160 mil para R$164 mil. Uma parte aqui foi aumento de aportes e outra parte foi valorização. A gente consegue ver aqui que a valorização do Ibovespa foi 1,32%. A da nossa carteira ficou em linha aqui, 1,14%. Se a gente considerasse apenas as ações, teria sido um aumento de 2,45%. E ao longo dos últimos meses, a gente consegue ver aí que o Tesouro Direto, principalmente o IPCA 2045, tem puxado a rentabilidade para baixo. Mesmo assim, a gente ainda vê aqui uma rentabilidade do Ibovespa no período de 20% e da carteira dica de hoje, R$26,29. É importante também dizer que já tiveram mais de R$3.500 em proventos nos últimos 12 meses e ainda tem aqui programados R$992 de dividendos ainda a serem pagos em 2018 ou como esse próprio Dicopel aí, ainda em 2017, no dia 28 de dezembro. A carteira saiu de R$100 mil para R$164 mil, R$34 mil foram aportes e R$30 mil foi valorização da carteira. O que fez com que a gente pudesse até entrar em FIIs, aí a gente já tem um valor aí de R$18 mil em FIIs que vieram exclusivamente de valorização e que já geram uma renda mensal aí na carteira, o que é muito interessante. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos aí, queria desejar boas festas para vocês também, além de bons investimentos amanhã. A gente sabe que esse período aí de fim de ano é um período que a gente acaba pensando na nossa vida como um todo e na mesa aí a gente acaba falando também de dinheiro e tudo. Então, eu quero aí convidar vocês para que conheçam a área de membros, conheçam o curso de opções, conheçam o próprio site que está aparecendo aqui embaixo, www.dicadehoj7.com e que passem a tratar o dinheiro e até a aposentadoria de vocês aí e ter uma renda extra lá na frente como uma prioridade, porque provavelmente a gente vai precisar. Muito obrigado a todos, abraços, bons investimentos amanhã. Tchau, tchau.